Foi lançado em Belo Horizonte o plano de mobilidade para a Copa das Confederações. Os jogos no Mineirão serão nos dias 17, 22 e 26 de junho. As intervenções no trânsito em volta do estádio serão implantadas na véspera das partidas. A partir da meia-noite, fica proibido estacionar na orla da Lagoa da Pampulha, entre a Igreja São Francisco de Assis e a Avenida Santa Rosa. E na Avenida Magalhães Penido e na Rua Flor de Fogo. Também será proibido estacionar entre a Avenida Expedicionário José Assunção dos Anjos e a Avenida Alfredo Camarate, no bairro Bandeirantes. No trecho entre a Alameda do IP Branco e a Avenida dos Esportes, no bairro São Luís, e entre a Alameda das Falcatas e a Avenida Abraão Caram. No entorno do Mineirão, só será permitido o acesso de veículos credenciados. O estacionamento do estádio não poderá ser usado. Quem tiver algum tipo de comércio, negócio, ou que trabalhe na região da Avenida Abraão Caram e da Alfredo Camarate, se ele chegar antes das 12 horas, parando o seu veículo dentro da garagem, não ficando na rua, esse veículo pode ficar lá e ele pode sair na hora que ele quiser. Ele não vai poder retornar porque ele não é morador. No caso dos moradores que tenham residência na Avenida Abraão Caram, na Avenida Alfredo Camarate, do lado ímpar, esses, a prefeitura já fez um levantamento e já vai distribuir uma credencial para os três dias de jogos. Quem não mora ou não tem compromissos na Pampulha deve evitar a região nos dias de jogos. A recomendação para trafegar no local é utilizar transporte público e deixar o carro em casa. O ponto principal, e aí como obviamente será um legado também, que nós comecemos a vislumbrar a utilização maior do transporte coletivo para irmos aos jogos. Esse é o maior legado que nós precisamos deixar. Importante, a prefeitura de Belo Horizonte está disponibilizando 300 ônibus para todos aqueles que têm ingresso. Os ônibus sairão do Minas Shopping, da Praça Floriano Peixoto, da Savasse, do Barreiro, do Aeroporto de Confins e daqui do centro, exatamente naquele ponto, aqui na Rua Espírito Santo, em frente ao número 929. Os embarques serão entre meio-dia e três da tarde. O retorno vai acontecer imediatamente após o fim das partidas e nos mesmos locais de desembarque. O ingresso tem que ser apresentado, tanto na ida quanto na volta. Nós temos que adequar o funcionamento da cidade a um grande evento que vai acontecer na cidade. Nenhuma cidade do mundo recebe um evento de impacto sem ter alguma alteração em sua operação, seja de segurança, seja de trânsito. O ideal é optar pelo transporte público, que será gratuito, inclusive, e é a melhor forma de ser a jogos de Copa das Confederações e Copa do Mundo. Todas as informações estão no site www.belo2014.com.br e no site da BH Trans.